Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras, tá? Vou estar utilizando uma linha de algodão e uma agulha número cinco de três milímetros. Bom, aqui eu vou fazer um múltiplo de doze mais três. Então, aqui é só fazer doze mais doze mais doze até o tamanho desejado. E lá no final eu acrescento mais três correntinhas estas. Então, eu vou fazer duas carreiras de base aqui, tá? Então, a primeira eu vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto baixo pra cada ponto. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final. Então, agora a carreira dois, tá? Aqui, três correntinhas. Aqui é só seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto. Então, essas são as duas carreiras de base, tá? Então, na próxima eu começo o ponto fantasia. Ok? Então, carreira um. Um, dois, três correntinhas, vou virar. Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois... Um, dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco, e cinco, e cinco. Um ponto alto. Um, dois, dois, aqui no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, aqui no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, aqui no terceiro. o três e quatro então agora é só repetir tá então você vai fazer quatro pontos altos e três o espaço Ah tá aí novamente quatro pontos altos e três espaço quatro pontos altos três espaço e vai indo ok estão aqui duas correntinhas 12 é que um terceiro um ponto alto duas correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto alto e aqui duas correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto alto e aqui vou terminar com mais um ponto alto tá assim desta forma ok então agora carreira dois carreira dois eu vou fazer uma duas três correntinhas então vou virar aqui aqui no seguinte um ponto alto as duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto bom então aqui eu vou fazer dois pontos altos e aqui no seguinte um ponto alto agora eu vou fazer três espaços e tá um dois aqui no terceiro um espaço duas correntinhas três espaços e aqui eu faço dois pontos altos e aqui no seguinte mais um ponto alto então para terminar eu faço duas correntinhas um dois aqui aqui no terceiro um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto tá então é só fazer assim 4 3 espaço 4 3 espaço a mesma coisa tá bom mas o desenho olha só tá dá e aqui do grupinho de quatro vai ficando enviesado e aí ok então agora a carreira e três ó e então aqui uma duas três correntinhas vou virar então aqui no seguinte um ponto alto eu vou fazer aqui dois espaços e um espaço e aqui um ponto alto e dois e três contando com aqui quatro então o grupinho vai ficando enviesado tá tá bom então aqui é só repetir três espaços um e dois e três e agora vou fazer um grupinho um dois e três e quatro pontos altos e aí tá bom então aqui ó bom então aqui eu faço duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto ah ok agora eu faço duas correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto e aqui no espaço oi oi e aqui no seguinte um tá ok agora é só repetir três espaços 12 e três e aqui eu faço um grupinho se eu tiver fazendo fazendo muito rápido é só clicar na engrenagem né e diminuir a velocidade ok bom então aqui duas correntinhas pulou dois aqui eu vou fazer um espaço e dois e três espaço e agora eu vou fazer a carreira 5 é uma duas três correntinhas vou virar então aqui um ponto alto e vou fazer dois espaços é um oi e aqui dois Ah tá e aqui eu vou fazer um ponto alto um dois aqui três as duas correntinhas então aqui vou fazer novamente três espaços os três espaços tá e aqui os quatro pontos altos o grupinho e aí eu faço aqui um espaço um dois aqui no terceiro oi e termina aqui com dois pontos altos Ah tá então agora eu vou fazer a carreira seis três é uma duas três correntinhas viro então aqui eu vou fazer dois espaços e tá aqui um espaço e aqui dois espaços e aqui eu faço dois pontos altos dois espaços e aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas vou fazer novamente três espaços e aqui um grupinho a ponta é bem simples tá é sempre repetitivo né é muito fácil de fazer fazer e qualquer coisa só olhar o grupinho o grupinho vai ser assim ó um dois três quatro é um dois três aí aqui eu vou voltar a primeira carreira tá então aqui eu faço três correntinhas três e aqui um ponto alto um dois e três e quatro e cinco tá é só fazer novamente três espaço aqui um dois e três e quatro e cinco tá aqui um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro tá e assim por diante tá como eu voltei a primeira carreira começa assim tá então aqui ó uma duas uma duas três na quarta carreira começa do mesmo jeito que a primeira só que aqui é ao contrário tá tá olha só tá aí depois aqui do dois espaço e aí depois aqui do dois espaço um bloquinho três um bloquinho um bloquinho termina com um bloquinho termina com um começando dois espaços bloquinho três bloquinho um tá mesma coisa que essa só que ao contrário tá tá fácil só olhar os bloquinhos aí e aí tá ok e o ponto e vai ficar assim desse jeito aqui eu fiz uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto quer dizer ao contrário ponto alto ponto baixo para ficar igual aqui ponto baixo ponto alto E olha só, ele fica todo enviesado, né? Aqui, ó, tá? Um zigue-zague. Então, aqui, ó, ok? É um ponto bem simples, que dá até pra fazer tapetinho, dá pra fazer um tapetinho bem basiquinho, né? Com acabamento simples, você pode fazer em volta toda, com esse ponto alto, ponto baixo, né? E fica assim, desse jeito, tá? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!